Ouve bem o que te digo quando eu abro a minha Para de pensar que eu tenho tudo, vou controlar Eu não tenho nada, calma congelada Para de tentar fazer de tudo, para não queira escada E fica acusada, o que resta de calma Para de pensar que eu tenho tudo, vou controlar Eu não tenho nada, calma congelada Para de tentar fazer de tudo, para não queira escada E fica acusada, o que resta de calma